Quantas ideias meu amor, eu vou precisar ter Pra te controlar na base, te chama pra fuder Quanto dinheiro eu preciso amor, pra ter você Vou te carregar pra base, pra nós dois se envolver Vou botar só um pouquinho, vou botar só um pouquinho Com muito carinho, eu vou te machucar Vou botar só um pouquinho, vou botar só um pouquinho Com muito carinho, eu vou te machucar Vou botar só um pouquinho, vou botar só um pouquinho Com muito carinho, eu vou te machucar Quantas ideias meu amor, eu vou precisar ter Pra te controlar na base Te chama pra fuder Quanto dinheiro eu preciso, amor Pra ter você Vou te carregar pra base Pra nós dois se envolver Vou botar só um pouquinho Vou botar só um pouquinho Com muito carinho Eu vou te machucar Vou botar só um pouquinho Vou botar só um pouquinho Com muito carinho Eu vou te machucar Tá pra cá no beat O cara é sinistro O cara é sinistro His thugs love fuck His thugs love fuck